Vou abrir esse vídeo com uma pergunta Você acha que um dia Ou Num futuro próximo, ou num futuro distante Os autônomos vão acabar? Acompanhe esse vídeo aí Que eu vou Colocar aqui a minha visão, o meu ponto de vista A minha opinião sobre esse tema aí E aí galera, beleza? Estamos de volta Mais um vídeo aqui no canal Gilson BR No meio de uma Pandemia, de uma Crise de tamanho universal Universal não, que não é no universo É uma crise de tamanho mundial Crise de saúde pública Né turma? Como é que está vocês? Na medida do possível aí, tudo na paz Como está aí a Quarentena de vocês? Estão em casa? Ainda estão conseguindo trabalhar Estão rodando Como é que está o O movimento aí, turma? Tomando os cuidados necessários, né turma? Álcool e gel sempre Está acabando Mas eu já tenho um novo aqui Que eu pedi para a Cristal comprar ontem Hehehe Então Estou me protegendo Mantenho as mãos limpas Me isolando um pouquinho Ficando mais quietinho dentro do meu caminhão Só desço para o essencial E Também, turma Aqui, ó Também estou usando máscaras Eu estava aqui em São Bernardo Na empresa agora E Me deram essa Eu já tenho a minha aqui Eu tenho outra máscara aqui, né? Mas me deram essa Lá na portaria Falei, vou ficar com duas, né? Porque essas máscaras Também tem um Essas máscaras Também tem um prazo de validade, né? Então é bom ter mais de uma Mas também não pode fazer estoque, né? Senão a gente Deixa quem precisa sem, né? Tenho as minhas máscaras aqui Quando a empresa exige Eu uso Quando eu estou aqui sozinho No meu caminhão Eu não uso Quando eu desço do caminhão Que eu vou interagir com alguém Eu uso Quando eu desço do caminhão Sozinho Para mexer Abrir uma porta Alguma coisa Eu não uso Então eu uso Só quando eu estou perto de alguém Resumindo E assim a gente vai tocando, né galera? Devagarzinho aí Do jeito que é possível E tomando os cuidados aí necessários Certo? Sem mais delongas Sem mais enrolação Vamos aí para o tema Do vídeo de hoje Então vamos lá Turminha É... Sempre quando acontecem crises assim Ou crise econômica Crise... Que nem essa crise de saúde pública aí É a primeira vez que acontece Dessa magnitude, né? Desse tamanho No mundo, né? Já teve outras, né? Gripe espanhola Outros tipos de crise Ebola Teve vários tipos de... De crise de saúde pública, né? Mas eu acho que assim Dos tempos modernos, né? Falando mais recentemente Essa é a única, né? Que aconteceu até hoje E... Outros tipos de crise Como eu falei Crise financeira Bolhas Não sei o que Bugues Aquelas... Todos esses nomes Que eles dão aí Para... 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 Para classificar as crises aí Sempre vem aquela conversa, né? Ah, agora o autônomo vai acabar Não é, galera? Vocês já ouviram isso Ou já leram comentários aí Nas redes sociais Falando isso, né? Ah, estourou a crise de 2008 Agora é o fim do autônomo Todo mundo vai perder caminhão Todo mundo vai quebrar Aí veio a crise de 2013, né, galera? Aí o pessoal falou de novo Agora acabou o autônomo Não, é crise financeira Ninguém vai aguentar Como eu falei Nos vídeos atrás aí, galera Quem me acompanha aí Todos os vídeos Vai lembrar que eu falei Em um desses últimos vídeos aí As crises vêm e vão Vai ter outras crises Essa que a gente está passando agora Vai acabar, com certeza Depois vai vir outras Não sei de que natureza E de que tamanho Mas sempre vai haver Isso aí é... É um ciclo, né? Que acontece no mundo inteiro Não é só no Brasil, né? Então a gente sempre passa por esses ciclos Ciclos de alta Ciclos de baixa Isso aí é... É natural E essas crises, turma Elas servem para filtrar Os ramos De todas as... De todas as naturezas De todas as atividades É... É um filtro justo? Não É um filtro injusto Por quê? Vamos supor Essa... Uma crise econômica É... Faz quebrar as pessoas Faz... Acaba com a finança De muitas pessoas E muitas dessas pessoas Às vezes tem um, dois, três caminhões Ou são... É uma pequena empresa Uma média empresa Tem até grande empresa Que quebra, né? Que acaba sendo incorporadas Por outras grandes empresas, né? Então, quem dirá nós Que tem um caminhão Que é autônomo Que tem uma lojinha Que tem um comercinho Que tem um pequeno negócio ali Que é... Bem ou mal É só o que dá pra gente comer ali Às vezes guardar uma merrequinha no mês, né? E olha lá Que muita gente Só dá pra comer É... Essas pessoas quebram Nessas crises E às vezes demoram anos Pra se recuperar Quando se recupera, né, turma? Que a gente sabe aí Que muita gente Às vezes trabalha como autônomo Quebra, perde o caminhão É... Depois vai trabalhar de empregado É... Pra... Pro autônomo Não que isso seja uma coisa ruim, né? Mas quem já trabalhou de empregado Conseguiu virar um autônomo Voltar a ser empregado É meio que um retrocesso, entendeu? Não querendo discriminar Nem nada do tipo Não me entendam mal É... Quem trabalha de empregado Mas... Pra você... Quando você pula pra ser autônomo Você dá um passo acima, né? Você tá acima Você tem mais responsabilidade Você tem um patrimônio maior É... Isso que eu tô tentando dizer, entendeu, galera? Não me interpretem mal aí E... Isso aí acontece Isso aí, infelizmente É... As crises não escolhem, né? Quem ela vai tirar do ramo Quem ela vai colocar Então... Acontece Quem tá mais preparado Quem tá mais estruturado Às vezes consegue sobreviver Quem não tá Quem ainda tá no começo Ou tá no meio daquela caminhada, né? Daquela batalha Acaba quebrando, infelizmente Acontece isso Não tem jeito Mas... É... Falando de... De nós autônomos Caminhoneiros Tudo É... Nós nunca vamos acabar Vai sempre haver esse processo de renovação Sai um Vem outros Uns quebram Outros Continuam Uns aposentam Outros começam Entram no ramo Que é o caso aí Da maioria que assiste o meu canal, né? Quer entrar no ramo Quer começar Ou quer sair de motorista empregado Quer vir Virar autônomo Mas acabar de vez O autônomo Não acaba, turma Não... Não... Nunca vai acontecer isso Primeiro porque Sempre vai ter alguém Disposto a trabalhar Por conta própria Sempre vai ter alguém Que não quer trabalhar De empregado E... E isso aí faz Com que o sistema Ainda se mantenha vivo E mais um motivo, turma É... Muitos falam também Às vezes É assim Eu já vi comentários falando Ah, as empresas Querem acabar com os autônomos As empresas estão... De época em época As empresas aumentam As suas frotas Melhoram as estruturas Pegam mais clientes Mas... É... Mas pra falar a verdade Turma Essa opinião Que eu vou dar agora É um ponto de vista meu É uma opinião minha Gilson BR É... De que as empresas Elas não querem Acabar com os autônomos As empresas Precisam dos autônomos Pra ganhar dinheiro Vou explicar agora O motivo E vocês vão... Acho que vocês vão entender Esse ponto de vista meu Pra falar a verdade As empresas Ganham dinheiro Em cima da gente É... Porque Elas pegam um frete Do seu cliente 100% Do seu fornecedor Ali 100% Passa 60... 50... 60... 70% desse frete Pra nós Pros autônomos E... Acabam ficando Com esses 30% Não embolsam Porque eles tem os custos Tem imposto Tem operação Tem estrutura Tem tudo isso Mas esses 30% Que ficam com eles Digamos que 5% Seja custo de operação Por isso aqui É só um exemplo Galera Não é uma porcentagem Certinha não É só pra vocês terem uma ideia Que sempre fica um pedacinho Do frete Ou um pedação Dependendo da empresa Aí Sempre vai ficar um pedaço Do frete Com a empresa Então é lógico Que ela tá ganhando Em cima da gente E ela ganha muito mais A longo prazo É... Porque A empresa não precisa Comprar caminhão Ela não precisa Contratar motorista Ela não precisa Gastar com Contratação de motorista Ela não precisa Gastar com Manutenção de caminhão O caminhão O caminhão não é dela Que vai desvalorizar É... Ela não vai precisar Desembolsar dinheiro Pra fazer esses investimentos Ela vai simplesmente Pegar um cliente Chamar um autônomo Que tá passando ali Vem aqui Vai ali Faz esse frete pra mim E eu vou ganhar 25, 30% Aqui do meu escritório Com o meu pessoal Fazendo a operação E você vai pro trecho Você vai desgastar caminhão Você vai Gastar combustível Você vai É... Gastar com alimentação O seu... Sua carga horária De trabalho Seu salário É tudo por sua conta Então Concluo eu Assim Imagino eu Percebo eu Essa pouca experiência Que eu tenho aqui É... Que nunca uma empresa Vai deixar De contratar um terceiro Pra investir 100% Em frota própria A não ser que Essa empresa Tenha um serviço Específico Vamos supor Um cliente Muito grande Que necessite ali De... Vamos pôr pra carreta aqui 100 carretas E ela exige Que as 100 carretas Estejam no nome da empresa Tenham padrão Da empresa O funcionário O padrão da empresa Uniformizado É... Todo aquele sistema Certinho Pra fazer aquela Operação específica Aí sim A empresa vai investir Porque é um cliente Específico Provavelmente Tá pagando muito bem Pra isso Pra ele ter Esse padrão de qualidade E a empresa Lógico que vai Atender o seu cliente Isso aí é óbvio Mas pra fazer Carga geral Pra poder trabalhar Puxar vários fretes É... Até mesmo no frete Da soja Dos grãos É... As empresas Tem centenas Às vezes milhares De caminhões Né turma Mas sempre tem Um autônomo ali no meio Um gato pingado Um... Ou uma empresa Um pouquinho menor Que tá ali no meio dos grãos Que tá ali no meio dos grãos Ali e vai Contrato o terceiro Porque às vezes A demanda é muito grande E isso aí é normal Turma Aqui também no baú É a mesma coisa Quando a empresa Tem muito cliente Muito caminhão É... Ou muita carreta Né? Eu vou dar o exemplo aqui Que é... Eu sempre gosto de usar A Júlio Simões Como exemplo A JSL Porque ela é a maior Transportadora do Brasil E... Eu acho que hoje Atualmente É uma das que mais Está agregando Mais agrega caminhão Mais pega autônomo Pra trabalhar E mais passa frete Eu acho que é uma Das maiores aí Que faz isso É... É... Ao contrário desse processo Que eu falei pra vocês A Júlio Simões Já tem As carretas dela Então ela agrega O seu cavalinho Por que que eles fazem isso Turma É... Eu imagino Como eles têm Vários clientes E eles têm Esses clientes específicos Que eu falei agora há pouco Que demandam De um tipo certo De carreta Um tipo certo De... 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 De caminhão De implemento De cavalinho Até de cavalinho mesmo É... Eles têm As carretas deles Pra atender Esses clientes Que exigem O que os clientes pedem E contratam Cavalinho agregado Com... O... O patrimônio O caminhão E o funcionário Que é o motorista Autônomo E bota lá pra trabalhar Ganha dinheiro do cliente Paga um pouquinho menos Lá pro... Pro... Pro agregado E assim Você forma a operação Eles têm a frota própria deles Mas hoje em dia Mas hoje em dia é muito menor Do que já foi Antigamente eles tinham Uma frota gigantesca De caminhões E funcionários E motorista Hoje em dia é bem menos Eu acredito... Assim... Não tenho esses números Pra cravar Pra cravar galera Mas pelo que eu vejo Assim... Rodando na pista É... Passando por mim Pra lá e pra cá Eu vejo muito mais agregados Trabalhando Puxando as carretas dela Do que... Própria... Frota própria Dá pra saber Porque eles têm o logo Na porta e tal Têm o uniforme padrão Então eu vejo Muito mais agregados Muito mais cavalinhos Particulares Puxando as carretas Da JCL Do que... É... A própria... A própria frota deles E até pra própria empresa Turma Não é vantajoso É... Vamos pôr mais um exemplo aqui Um conjunto desse Igual o meu Um... Normalmente as empresas Compram caminhões novos Mais novos Que esse meu aqui Esse meu é um 2013 Um conjunto igual esse meu Médio aqui Vai estar na faixa De 250 mil A 300 mil reais Carreta... É... Cavalo e carreta Baú Três eixos Nesse padrão aqui Que eu ando Certo? Ah... 300 mil reais Se a empresa precisar De 10 carretas Ela tem que desembolsar 3 milhões de reais É... Ou ela tem que fazer Uma dívida De 3 milhões de reais E essa dívida Vai virar 4, 5 milhões Né... Porque é um... Vai ser um financiamento Essa empresa vai ter que contratar 10 motoristas Vai ter que gastar Na contratação de 10 motoristas Vai ter que pagar salário De 10 motoristas Assistência de 10 motoristas E... É... É... Com o tempo Tempo de casa É... Tempo de serviço Impostos Que vai se pagando Você sempre está pagando imposto Por... É... Sobre a contratação Desse motorista E quando mandar embora Ainda assim Tem mais gasto Porque paga também Para mandar embora O motorista Entendeu galera É... Vê o tanto de dinheiro Que essa empresa está movimentando Sendo que ela pode Só colocar um anúncio Num aplicativo de carga E já vem um caminhão Um motorista Não vai gastar nada Não vai precisar Pagar direito trabalhista Nem tempo de casa Não vai precisar Comprar caminhão Fora na... Muitas outras coisas Manutenção Desgaste Olha o diesel Impostos Documentação de caminhão Imagine 10 caminhões Pagando IPVA 10 caminhões Pagando seguro 10 caminhões Pagando... É... É... Rastreamento 10 caminhões Fazendo manutenção Tudo isso E isso que eu estou falando 10 Imagina quem tem Quem... Às vezes contrata 50, 100 agregados Para comprar 50, 100 caminhões É... 3 milhões Vira 30 40 milhões Entendeu? Eles ganham muito Assim Não estou falando Que a empresa Esse dinheiro Que a empresa investe É... Em frota própria Esse dinheiro não retorna Lógico que retorna Eles ganham muito E com o tempo É... O próprio caminhão Se paga E... Depois a empresa Vende o caminhão Gerou lucro Com aquele caminhão Porque quando ele se... Quando ele quitar Que ele se pagar O lucro O frete Entra 100% Na... No caixa da empresa Né? Tirando ali Um custinho de operação Vai... É... Entra quase 100% Vai... E depois Ela vende esse caminhão Compra outro Fiado E o caminhão Vai trabalhar E se pagar E vira um ciclo Né? Mas aí é um... É um... É um... É o jeito de trabalhar A empresa vive disso É pra isso que a empresa Funciona, né? Não é só pra... Pra levar a carga De um lado e ao outro É pra ganhar dinheiro mesmo Mas... Você tendo um agregado Você tendo um autônomo Trabalhando pra você É muito mais vantajoso Certo? Aí você vai perguntar Mas, Jussão Por que que então Elas não colocam 100% Autônomos Trabalhando? Porque elas têm Os clientes dela Elas precisam Atender esses clientes E o autônomo Assim O caminhoneiro autônomo Infelizmente, galera Ele já... Tipo assim Tem uma fama de ser Meio brutão Então, se esse frete aqui Eu não gostei Eu não vou fazer E o caminhão é meu E eu quero ver Quem vai fazer eu fazer Não é assim, galera Infelizmente, é isso É a realidade Não é generalizando Não é todos Que fazem isso Mas toda Meio de 10 caminhoneiros ali Tem 3 2 ou 3 Que fazem isso Entendeu? E a empresa Ela não quer ficar 100% na mão Dessas pessoas Vai que ela dá Um azar ali No meio de 100 caminhões Que ela contratar ali A metade seja Desse tipo E o cliente Precisa que tira a carga Ele tem um contrato Ali com a transportadora Aí você chama os caminhoneiros Ó, tem uma carga ali Aí um não vai Outro não vai Outro não vai Outro não vai Aí os outros Às vezes acontece isso Pra não ficar mal Ali naquela turma Naquela equipe Naquele meio ali Acaba não indo também E aí O que vai acontecer? A empresa vai perder o cliente? Vai perder a carga? Não pode Então a empresa também Precisa manter ali Uma porcentagem De frota própria Pra poder Se proteger Proteger os seus clientes E fazer essas cargas aí Que às vezes Um agregado Um terceiro Não quer fazer Entendeu, turma? E eu acho que é isso, galera Eu acho que nunca Assim, a minha opinião Eu acho que nunca vai acabar Por causa disso As empresas precisam Dos autônomos Elas ganham dinheiro Pros autônomos Os autônomos Precisam das empresas Pra poder tirar a carga Já que não Não conseguem pegar Um frete direto Numa fonte Direto num produtor Ou num distribuidor De mercadorias E esse ciclo, galera Vai sempre se renovando Uns vão sair Outros vão voltar Outros vão quebrar Outros vão entrar No ramo Desde De quando existe Transporte Eu acho que existe Autônomo E Eu acho que sempre Vai existir Não vai acabar O transportador autônomo Nem tão cedo E nem tão já E eu acho que nem Vai acabar Beleza, galera? É esse o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o curtezinho aí Se gostou Se não gostou Concordo? Não concordo? Deixa o seu comentário aí, galera Deixa a sua opinião também Participe aí Eu gosto de ler os comentários Já falei isso E sempre repito aqui E é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço Fiquem com Deus Se cuidem Quem ainda estiver Conseguindo trabalhar Vamos trabalhar com cuidado aí Pra não ser tirado do jogo Né, turma? Ser forçado a parar, né? Beleza? Fiquem com Deus aí Um abração E até o próximo vídeo Fui! 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 Obrigado.